Fábio, quarta derrota seguida, o Santos não consegue vencer, o Santos não consegue... Parece que o que tinha de mais, que sempre se valorizava nos seus trabalhos, era o setor defensivo, que foi algo também muito valorizado no Paulista. Desmoronou o setor defensivo, o Santos parece que não cria e quando poucas vezes chega ao ataque, o time não consegue chutar. O que está acontecendo? O que o trabalho que você está desenvolvendo passou a não dar certo de uns tempos para cá, Fábio? Perdemos jogadores importantes do nosso setor ofensivo, hoje trouxemos jogadores que ainda não eram nem para estar aqui, para falar a verdade, pelo tempo ausente, caso de Pedrinho, Furque e Guilherme, vieram pela necessidade mesmo do jogo. Tomamos um gol de bola parada, que a gente sabe que bola parada define, a gente se não me engano consegue desviar, depois eu não sei o que aconteceu lá, do banco aqui não consegui ter uma visão muito legal. Se perdemos um pouquinho no primeiro tempo, não sei se bateu nervosismo, a gente poderia ter trocado o passe com mais qualidade e não conseguiu. No segundo tempo a gente foi para o Abafa, a bola passou muito ali dentro da área do adversário, né? Lembro com o Gil, lembro com o Furque, Serginho chutando, Joaquim na trave, enfim. Fomos para a pressão, com a característica dos nossos jogadores, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, pelo menos para sair com o ponto daqui. Boa noite, Fábio Carilli, Cícero Goitacaz, Rádio Lagoa Dourada, aqui de Ponta Grossa. A sequência é ruim, mas as voltas desses jogadores, você já antecipou que não é a melhor condição deles, mas a necessidade fez com que eles entrassem. Apesar do resultado, o time brigou ali até o final, o que o Santos leva dessa partida contra o Penalho aqui em Ponta Grossa? E como trabalhar agora para resolver essa situação com as peças do elenco tão importantes para o time do Santos? Boa noite. Boa noite. É isso, o time lutou, isso ninguém pode reclamar até o final, tentamos buscar o empate, se empata antes ali a gente poderia tentar buscar a vitória. Jogamos no campo do adversário, é claro que demos a chance do contra-ataque para eles, porque você está em cima deles para buscar o empate. Mas é ter sabedoria nesse momento, mostrar o que a gente errou, mas também o tanto de coisas que a gente fez de bom, para ganhar confiança e procurar dentro de casa reverter essa situação. Boa noite, Carilha Leandro Andrade, da Rádio MZ, também aqui de Ponta Grossa. Carilha, o Santos vem numa sequência complicada de resultados, são quatro derrotas seguidas, o campeonato é um campeonato muito próximo, o décimo primeiro, antes de começar a rodada, dava três pontos do líder. Queria que você fizesse uma análise desses últimos quatro jogos, resumidas, claro, no que aconteceu hoje aqui em Ponta Grossa, um ambiente que foi feito em um ambiente diferente, uma mobilização também para enfrentar o Santos, e que culminou aí na vitória do operário para o Rogério. Boa noite. Boa noite. Nesses quatro jogos, teve situações aí que pelo menos a gente merecia uma sorte maior, ou uma definição melhor, por exemplo, o jogo contra o Botafogo. Criamos muitas chances, mas muitas. O adversário chegou pouco, acertou dois chutes lá e a gente saiu derrotado. Isso não é desculpa, mas é o que aconteceu. Hoje também acho que a gente merecia uma sorte melhor, pelo final do jogo aqui, pelo nosso segundo tempo, onde o Brasão praticamente não trabalhou, e a gente jogando, errando, mas tentando, e no final ali com as características de Guilherme, de Fork dentro da área, que é um estilo de jogo que eu gosto, de um atacante pivô, que tem altura, que tem uma primeira bola, que incomoda na bola aérea. A gente foi para isso, foi para essa pressão, uma pressão, vamos dizer assim, organizada, tirando um volante que estava com o cartão João e colocando o Serginho, outro meia para ajudar na articulação, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol. Camille, eu queria que você falasse sobre, primeiro, a escolha do Reiner para entrar hoje na partida, provavelmente para tentar dar mais velocidade na hora que tivesse a chance de transição, mas ele ficou duas a três vezes impedido só no primeiro tempo. Falta um carquete de atacante, foi um erro seu, talvez quando você muda para o segundo tempo, o Botero ali, foi uma tentativa de correção de algo que você imaginou de uma forma e não deu certo. E uma outra questão, o Juliano tem jogado sempre de segundo atacante, mas próximo da área, mas parece que falta armação. Quem que teria que fazer essa função para essa bola chegar ao Juliano e ao outro atacante, que no caso era o William Bigode? A ideia do Reiner é que a gente desse profundidade, essa posição não é uma novidade para ele, já jogou no Atlético Goianiense, já jogou no Curitiba, já jogou em vários times assim nessa linha da frente, então ele não é nada de novidade para ele, foi para que a gente tivesse mais profundidade. O Otero é um cara que gosta de receber a bola no pé e não dar profundidade, e essa foi a ideia, né, ali depois, estava muito longe aqui, não sei qual que é a leitura que ele teve ali para ficar impedido nos lances, depois a gente vai analisar isso. Eu acho que o nosso meio de campo, a bola está circulando muito bem, né, e falta uma definição melhor quando a bola chega do lado. A gente estudou o time do Operário, sabia que o jogo era pelos lados, o Pedrinho talvez até por uma falta de ritmo de jogo, tomou umas decisões ali que poderiam ser melhores no primeiro tempo, a bola chegou nele para que ele fizesse as jogadas e não terminou bem, para mim eu tenho claro que isso é o ritmo de jogo, um jogador que ficou um mês parado, voltou no último jogo, e estamos acelerando o processo desses jogadores aí para que eles possam nos ajudar o quanto antes. A última aqui, só para finalizar, nós estivemos ontem na chegada do time, e teve alguns manifestos, protestos, algumas pessoas incentivando também, daqui de Ponta Grossa, que não ganhou o Santos com frequência, vou bater mais uma vez na técnica, peço desculpas, mas são quatro derrotas aí seguidas. Você se sente impressionado, essa pressão também que vem da torcida, não se sente, você acha que está tranquilo nesse momento no cargo, mesmo com essa sequência, Carinho? Futebol é resultado, cara. Futebol é resultado, sabemos disso. Eu tenho uma diretoria que está muito próxima e acompanha tudo o que eu faço, o meu dia a dia, o que a gente passa, o que a gente faz, eles são muito presentes, isso é muito importante, mas a gente sabe que o futebol é resultado. Bom, tem outro caminho. Carinho, essa quinta derrota do Santos em dez jogos, muitos dizem que talvez fosse fácil para o Santos, a Série B, queria que você elencasse, ou falasse algumas das armadilhas que você acabou encontrando nessa competição, o Santos fez o Campeonato Paulista muito bom e não está conseguindo repetir, pelo menos em termos de resultado, agora na Série B, por favor. A gente perdeu alguns jogadores, assim, importantes, né? Por exemplo, contra o Amazonas, lá a gente não teve o Gil, com uma dor na coxa, depois vem Guilherme, depois vem Furco, depois vem Pedrinho, João Schmidt ficou alguns jogos fora por conta do tornozelo, em alguma dessas derrotas também. Mas, assim, é o momento de ter sabedoria, é o momento de saber o que a gente já fez e o que pode fazer, né? E ir para campo e passar toda a confiança para esses atletas aí para que possam entrar dentro de campo e fazer o melhor. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.